A situação era de desespero na cidade que fica no leste da Ucrânia. Apesar do cessar fogo para a saída das pessoas, era possível escutar o barulho de confrontos. De acordo com autoridades de Kiev, a trégua foi encerrada no começo da tarde pelo horário de Brasília. The Baltsev é uma cidade estratégica que liga os dois redutos rebeldes de Lugansk e Donetsk. A região é cenário de ataques de artilharia há dias. A Anistia Internacional advertiu esta semana que, apesar da maior parte dos 25 mil habitantes da localidade ter deixado a cidade, quase 7 mil civis ainda continuavam retidos. A breve trégua foi anunciada no mesmo dia em que o presidente francês François Hollande e a chanceler alemã Angela Merkel viajaram para Moscou. Os dois líderes europeus vão apresentar um plano de paz ao presidente russo Vladimir Putin, com o objetivo de acabar com o conflito separatista na Ucrânia, que deixou mais de 5.300 mortos.